Música Música Amém. 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 Amasha irrepetente I am sorry I know free cancer By the time you called me I was up to something Do you remember? Yes, I remember Yes, oh, yes, yo Yes, I remember Start to jump Yes, I remember Enter the world Yes, I remember Yes, I remember Start to fuck Yes, I remember Fuck a life Yes, I remember Yes, I remember Yes, I remember Yes, I remember E eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu tive a pola silêncio, eu tive a pola silêncio Eu tive a merci mandela ou Eu vi joie e tive a milha Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Amém. 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 Se inscrever no canal e atroce. A domina, a domina, a domina A domina, a domina, a domina A domina, a domina A domina, a domina A domina, a domina